Bom dia pessoal, vou estar mostrando aqui um vídeo do eixo do meu carro que quebrou, o rapaz está fazendo ali ó, vou mostrar ali para vocês, agora não é desse aqui não, é desse carro do boi da frente não, eu vou mostrar o outro aqui ó, quebrou novo, olha essa luzinha, eu vou mostrar o que você já estáhando, gente, eu vou mostrar, O que? O caloço. Chuva daqui a pouco. É, deixa eu ser dois. É quantos metros ele aí? É com quantos metros? É um e 30. É um e 30. É, com tudo. Pode deixar aí. É um e 30 centímetros. É um e 30 centímetros. É um e 30 centímetros. É um e 50 centímetros. Vamos lá. . 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 o aná inxó deixa bem lisinho, é? é 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 uma medida bom gente aqui é notado aqui ó aqui é com oito é oito aqui né é oito aqui né aqui é sete né é aqui a cabeça do eixo que deixa quanto mesmo é treze centímetros né não treze deixa treze daqui pra frente é de meio de treze a quatorze se fizer aqui eu vou mostrar pra vocês corra de bolho é 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 Uma olhada Tua, que é um E um E acolhada Ainda, agora, um A $1,2 milhão A CIDADE Ali é o lugar da cunha, né? Aqui é o lugar da cunha É Aqui é o lugar da cunha, né? Aqui é o lugar da cunha, né? É E aqui é o ponto alto, pessoal Aqui é a estrada de cá, isso é mais largo E lá é as avessas, né? Aqui é o cruzado Mas vai ter que tirar a marinha aí Tem, ó Vai ter que tirar a marinha aí Olha isso aqui pra ver Isso aí não? Não Aqui tem que tirar a boca um pouquinho Vai ter que tirar a boca um pouquinho Vai ter que tirar a marinha aí Vai ter que tirar a marinha aí Olha aqui Sete, não vou segurar com as duas, né? Oi Peraí, deixa eu segurar a corda, eu disse Segura Deixa eu segurar a corda, eu vou passar Oi Olha aqui, deixa eu segurar a marinha aí E 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 aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto